Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula, falando ainda sobre inequações. Só que agora, através de uma situação problema. Ana quer uma bolsa que custa R$ 70. Se ela ganhar a terça parte do que já tem, ainda não terá o dinheiro suficiente para adquirir a bolsa. Quanto dinheiro Ana possui atualmente? Vamos falar que Ana possui X reais. Então, X reais é o que ela possui no momento. Então, X reais, a quantidade de dinheiro é X, não sei qual é. É o que ela possui nesse momento. Se ela ganhar, é mais. Mais quem? A terça parte que tem, está um X dividido por 3. Ainda não terá o dinheiro suficiente. O que é não terá o dinheiro suficiente? O dinheiro que ela vai possuir nesse momento ainda vai ser menor do que R$ 70. Porque não dá para comprar a bolsa. Então, vai ser menor do que R$ 70,00. Olha lá, menor do que R$ 70,00. Então, Ana possui um dinheiro que nós não sabemos quanto que é. Se ela ganhar a terça parte que já tem, ainda não terá o dinheiro suficiente. Então, qual é o valor que Ana possui? Então, o valor que Ana possui é X. Então, qual é esse valor? Lembrando que eu tenho aqui frações. Posso colocar um no denominador, que eu vou acabar com o problema de frações. Lembrando, vamos reescrevê-las. Olha lá, são três frações. Reescrevi as três, o sinal entre elas continua o mesmo. Qual o recurso matemático para que isso aconteça? Primeiro, os denominadores têm que ser todos iguais. Se eu aplicar o mínimo, o último comum entre 3 e 1 é 3. Então, todos os denominadores passam a ser o número 3. Mais um detalhe importante. Mexer embaixo, tenho que mexer em cima também. Como? O de baixo dividido pelo de baixo, resposta vezes o de cima. Vamos lá. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes X, 3X. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes X, X. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 70, 210. Notem, todos os denominadores são iguais. E notem também, mexer embaixo, também mexer em cima. Como todos os denominadores são iguais, vamos acabar com essas frações. Vamos cortar elas, jogar isso fora. O que eu tenho, então? 3X mais o X é menor do que 210. Acabei com a fração. Só mexi no numerador. 3X mais 1X, 4X, é menor do que 210. Isolando o X, então, X menor do que 210, dividido por 4. Nota, poderia simplificar essa fração e deixar, como nos exercícios anteriores, a fração simplificada. Mas, como ele fala em dinheiro, vamos fazer o cálculo daqui. Então, X menor do que 210, dividido por 4, vai dar o quê? 52,50 centavos. Então, Ana possui quanto? Uma quantia que seja menor do que 52,50 centavos. Podia ser 52 apenas, 51, 50, 30. Eu não sei o valor ao certo, mas eu sei que tem que ser uma quantia menor do que 52,50 centavos. Por isso que ela não conseguiu comprar a bolsa que custava 70 reais. Mesmo ganhando a terça parte que já tem. Muito obrigado e até a próxima aula. Obrigado. Obrigado.